Foram cinco dias de testes. Eles servem para a Justiça Eleitoral aprimorar o sistema de prestação de contas eleitorais, para que tudo corra bem durante as eleições municipais deste ano. O sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral envolve tanto a parte de prestar contas pela candidata, pelo candidato, pelo partido político, mas também a parte do servidor, que é uma parte de suporte, de orientação e de suporte aos usuários dos sistemas e uma parte da análise e fiscalização. Hoje o foco são as adaptações da fiscalização que nós propusemos para melhorar a eficiência da fiscalização da Justiça Eleitoral. A equipe de testes é formada por técnicos da Azepa, a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais do TSE, e dos Tribunais Regionais Eleitorais de São Paulo, Paraná, Tocantins, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão e Rio de Janeiro. Os últimos testes serão feitos em março. O sistema deverá sofrer alterações para atender as regras e permitir que candidatas, candidatos e partidos possam cumprir a obrigação legal de prestar contas de campanha à Justiça Eleitoral.